Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os personalizados da festinha no tema música finalizados, tá? Então, eles já estão recheados, eu não vou abrir porque quem assistiu o vídeo de guloseimas, eles se resumem basicamente naquelas guloseimas, eu não comprei nada a mais. Então, as caixinhas, tem caixinhas que estão com durex, então eu não vou abrir. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou falar quantos personalizados rendeu. Deu 30 personalizados, tá? Eu fiz 30 personalizados. De acrílico temos 6 personalizados, 3 latinhas e 3 caixinhas. Eu ia fazer os tubetes, mas não deu tempo, tá? Porque eu queria fazer o microfone e aí acabou que não deu certo e eu só queria fazer dessa forma. Como não deu certo, eu deixei pra lá, né? Então, eu tenho 6 de acrílicos, tá? 3 de plástico, que são os copinhos de requeijão. E o restante é tudo em papel, tá? Eu fiz com cartolina. Então, tudo foi feito de uma forma bem simples, tá? Com as cartolinas que eu tinha em casa. Eu só precisei imprimir algumas imagens. Eu imprimi muita coisa nesse papel 60. Ele é fosco assim, tá? Ele é mais barato que o papel fotográfico. E eu gosto muito de imprimir nele porque ele não desbota. Papel fotográfico eu só usei o adesivo, tá? O adesivo, ele é papel fotográfico mesmo. Mas o restante eu fiz em papel 60. Então, eu vou mostrar pra vocês um por um. Bom, eu fiz esses porta-bees, tá? Eu... Foram 9 unidades e eu nem tinha... Eu fui fazendo, mas aí eu nem percebi que tinha dado 9 unidades. E eu usei uma caixa de rushes. Gente, essa embalagem de rushes é tão bonita. Olha, ela tem uns personagens assim. Parece uns animes japoneses, ó. E elas... Todos são assim. Então, deu certinho a caixa. Ele encheu exatamente 9. Eu achei que viesse 20 igual bis, mas veio 18, tá? Então, eu fiz assim. Azul. Ó, isso é cartolina color 7 mesmo. Uma forma bem simples, bem caseira, né? Bem... Nada profissional de fazer os personalizados. Como eu falei pra vocês, é uma festa bem simples. Só pra gente de casa mesmo. Só pra comemorar, tirar uma foto, tá? E guardar de recordação. Então, nada de luxo nessa festa. Eu fiz assim, ó. Esse aqui é papel color 7 azul. Então, tem esses apliques aqui, ó. Esse de vitrola. Tem esse aqui de bateria. Aí, eu tenho ainda nesse outro azul. Que é um... É um papel laminado. Mas, tá vendo? Quando a gente dobra, ele dá essa marca, tá? Aí, ficou assim. Eu gostei mais dele no color 7. Esse aqui é canson, né? Então, eu fiz três vermelhos. Quatro azuis. Porque são dois azuis desse, ó. E dois azuis nesse aqui, color 7. Fiz dois vermelhos no papel canson. Ó, tem o violão, tá? E o disco. E fiz dois pretos, né? Em papel color 7. Ó, o color 7 fica perfeito. Ele não dá essa dobra. Nem o canson. O canson também não deu. Apenas o papel laminado que ficou... A cartolina laminada que ficou com aquela parte branca. Mas aí, são nove unidades desses aqui. Aí, eu fiz três latinhas, ó. Eu usei essas latinhas aqui, transparentes. Gente, eu esqueci de comprar alguma coisa pra colocar aqui dentro. Que fosse pequenininha. Jujuba não cabia. E já era sábado à tarde a festa no domingo. Eu tô gravando isso aqui no dia da festa pra vocês, tá? No domingo. Então, sábado à tarde, quando eu comprei, já não tinha... Eu já não ia mais na rua comprar nada. Então, o que eu fiz? Eu coloquei suspiro. Só que não cabe muito suspiro. Porque os suspiros, eles são um pouquinho grandes, né? Então, eu fui achatando eles aqui só pra não ficar vazio. Mas aí, eu fiz três latinhas dessas em formato de disco. Essa latinha aqui foi um dos primeiros personalizados que eu imaginei. E eu queria muito fazer. Fiz também essa caixinha aqui, gente. É a minha caixinha xodó de papel. É essa. E a de acrílico é aquela, tá? Aliás, só tem ela... É, não. Tem ela e tem a latinha. Mas eu gostei muito daquela. Mas eu vou mostrar logo essa pra vocês. Essa aqui, gente, foi feita no molde da caixa... Eu sempre tô usando ela. É o molde de caixa de tinta guache. Que eu acho perfeito. Ó, eu coloquei uma pipoca dentro. Porque coube certinho. E eu coloquei o adesivo da fita. Ó, é papel adesivo fotográfico. E aqui eu coloquei EVA. Então, aqui, ó. Geralmente, todos esses gravadores, ele tem o botão vermelho. Que é o botão do rack, né? E tem as outras... Os outros aqui, né? Que é o play. O que vai pra frente, vai pra trás. Essas coisas assim, stop, né? Então, eu coloquei esses aqui em EVA com glitter. E esse aqui eu fiz sem glitter mesmo. Eu até tinha EVA com glitter. Mas eu não achei. Na hora, eu tava apressada pra fazer. Não tinha muito tempo. Então, eu usei o simples mesmo. E ficou assim. Eu adorei o resultado dessa caixinha, tá? Então, são duas unidades. Ah, as fitas são diferentes, ó. Elas invertem as cores, ó. Então, ficou assim. Então, são duas unidades dessa caixinha aqui. Aí, tem também, gente, essa bolsinha aqui, tá? A bolsinha malinha. Essa bolsinha é outro modelo que eu sempre tô fazendo. Porque eu sou apaixonado nesse molde. Inclusive, tem esses moldes disponíveis lá na página do Facebook do canal. Eu acabo não usando muito a página do Facebook. Até por tempo mesmo. Eu tenho também o Instagram do canal. Mas eu não consegui. Faz muito tempo que eu não atualizo, gente. Eu não tenho tempo de conseguir fazer tudo, né? Usar todas as redes sociais. Por isso que eu nem comento muito aqui que tem. Mas lá tem o molde, né? Tem uma pasta com moldes. E tem a molde dessa caixinha. Essa caixinha é perfeita. Eu adoro. Sempre faço ela. Porque ela fica bonita em tudo. E aí, gente, ó. O que eu fiz? Eu coloquei esse aplique aqui de teclado. A nota musical. Aí, aqui. Essa nota. Que é a mesma desse lado também. E atrás eu coloquei, ó. Dois discos. Então, ela ficou. Todos os lados, né? Ficaram com um aplique. Então, tem duas unidades dessa aqui também. Fiz também a caixinha pirâmide. Olha essa caixinha. Eu usei aqui o papel. O aplique. Esse aqui é fotográfico, adesivo. Por isso ele tem brilho. Tá? Que tá descolando. Aí, eu tenho aqui a vitrola. Um piano. Tá? E uma panderola. Que também tá em papel adesivo. Esses outros aqui não. São papel do outro. E aqui também. Esse também é adesivo. Mas como ele tava bem bonito. Muito brilhoso. Eu decidi colar ele aqui mesmo. Então, ficou assim, ó. Um eu fiz com o disco vermelho. E o outro disco azul. Então, eu fiz duas unidades da caixinha pirâmide. De caixinha ainda, eu fiz a caixinha milky. Tá? Eu fiz duas unidades, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. À frente, eu deixei esse violão aqui. Depois que eu fiz, é porque eu percebi que tinha já feito o violão lá naquela. Mas aí já tava colado. Já tava furado assim. E eu decidi deixar aqui mesmo. Atrás ficou esse teclado. Desse lado ficou um disco. E do outro, um disco também. Então, eu amarrei com fita de cetim vermelha. E também tem duas unidades. As caixinhas aqui, ó. De papel. Ainda. Que eu fiz com papel canson. E aqui eu coloquei, ó. É... Essa bateria. E atrás, o pandeiro. Então, eu fiz duas unidades dessa aqui também. E eu tô adorando trabalhar essa história de duas unidades. E pra festinha pequena, tá? Mini table. Fica super legal, né? Porque a gente sempre quer tá fazendo vários modelinhos. Então, fazer duas unidades é bem bacana. E aí, ó. Eu fiz o copinho, né? Esse é aquele copinho de papel. Eu colei aqui. Esse adesivo aqui dessa fita. O pandeiro. E o violão. Tá? Então, aqui também. A mesma coisa. E aí, eu coloquei um saquinho, ó. Com suspiro. Tá? Amarrei com a fita de cetim. E esse espetinho aqui, como eu não tinha mais nas cores, né? Do tema. Eles vieram muito com verde. Com rosa e laranja. Eu botei o laranja mesmo. Que se aproxima mais do vermelho, né? Mas só pra ficar assim. Pra enfeitar. Então, eu fiz duas unidades desse. Aí, eu fiz também, gente. Na pegada do reciclável. Eu utilizei esses três potinhos de requeijão. Nesses potinhos, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tem um saco de jujuba. Tem um saquinho. Eu amarrei dentro com o fitilho. Aí, laranja mesmo. Porque como fica escondido dentro. Ninguém nem vê, né? E aí, eu colei um disco aqui na tampa. E aqui, eu colei, ó. Esses adesivos aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho dois na tampa azul. E um na tampa vermelho. Os azuis, eles são diferentes. Porque são marcas diferentes. Mas aí, eu fiz três unidades desse potinho de jujuba. E por fim, eu quero mostrar pra vocês, né? A minha caixinha xodó de acrílico. Que são essas aqui. Tá? Eu tinha duas unidades dessas de guitarrinha. Dentro, eu coloquei jujuba. Mas como tá muito cheio, ó. Ele fica querendo abrir a tampa. Acho que eu vou colocar um durexinho aqui, ó. Pra não cair. Então, eu colei aqui. Eu pintei essas guitarrinhas. Quem viu vlogando, viu, né? Que eu pintei com tinta spray. E ficou muito bonito. Porque parece um metal, né? Ficou parecendo como se fosse uma guitarra de metal. E aí, eu colei aqui com cola quente. Peguei um espetinho desses, né? De colocar petiscos. De nota musical. Os azuis, né? Que tinham quatro azuis só. Eu usei três aqui. O outro, eu vou colocar no docinho. Então, eu coloquei aqui, ó. Um pinguinho de cola. Colei. E botei esse lacinho aqui. Pra esconder a cola. Então, ficou assim. Eu... Como só tinha duas guitarras. Mas eu tinha três caixinhas dessa vermelha. Então, eu queria fazer as três. Eu fiz essa latinha. E essa não é transparente, ó. Essa é assim. É azul marinho. Eu colei a foto do disco, né? A imagem, né? O aplique do disco. Coloquei isso aqui. E o lacinho igual a outra. Aí, essa aqui, gente. Eu coloquei esse adesivo. Eu fiz os adesivos aqui. Eu acho que eu tenho três ou quatro. Mas, eu perdi. E não sei onde tá. Porque era pra ir nessas duas também. Como eu não achei, eu deixei essa. Porque como essa é a que fica diferente das outras duas em destaque, ó. Então, fica assim, tá? Mas, assim, se eu achar daqui pra hora da festa, eu coloco as outras duas aqui. E se eu não achar, vai ficar assim mesmo, tá? Então, por isso que eu deixei essa daqui, né? Que é a que ficou diferente. E essas duas, porque eu vou usar elas assim. Então, gente. Ficou assim. Foram 30 personalizados, como eu falei pra vocês, né? Contando... Aumentou muito esse número, porque tem o nove bis desses aqui, né? Mas conta com um personalizado. Então, deu 30 personalizados. E mais cinco lembrancinhas, que são as latinhas, que eu vou mostrar pra vocês em um vídeo separado, junto com o bolo. Mas eu gostei bastante, gente, de ter trabalhado assim, com poucos personalizados, né? Porque você consegue tá decorando numa mini table sem problemas. Porque fazer personalizados pra deixar guardado, eu acho que não compensa, né? Porque você tem um trabalho, você não tem tanta gente assim. Então, assim, tudo que eu faço, eu gosto de deixar exposto. Eu não gosto de nada ter trabalho, ter gasto pra fazer as coisas e deixar dentro de uma sacola. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau!